ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Terminal da Constantinonere vai ser fechado neste sábado e domingo para obras de manutenção. Defesa do delegado Gustavo Sotero, que está preso acusado de ter assassinado um advogado em uma casa de shows em Manaus, pede exumação do corpo da vítima. Ex-secretário de Fazenda Afonso Lobo cumpre pena em casa. Ele deixou a penitenciária ontem à noite. E no esporte você vai conhecer a história de um jovem que tem mais de 10 títulos como pugilista. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira. Começa agora. Olá, boa tarde. Nesse fim de semana o terminal da Avenida Constantinonere vai ser fechado para obras de manutenção. O T1 não passa por reformas há anos e os passageiros têm reclamado. Falta estrutura no local. Lixo espalhado pelo chão e mau cheiro são problemas comuns no terminal 1 da Avenida Constantinonere, sem contar com os buracos. Mas não para por aí. Quando chove, as goteiras atrapalham os ambulantes e usuários do transporte coletivo que já entram nos ônibus molhados. Na hora da chuva, o pessoal aqui sobe tudo em cima dos bancos, que não tem mais lugar. Enche aí os esgotos, enche todos. Aí prejudica, né? O pessoal joga lixo no chão. Para tentar mudar esse cenário, nesse fim de semana vai ser feita uma manutenção no terminal 1. Nós vamos fazer uma revitalização das calçadas. Como vai ser feita uma concretagem nas calçadas, o T1 será interditado. Então o SMTU já tem as mídias sociais mostrando os desvios de rota, vão ter agentes lá orientando os passageiros, assim como o Manaus Trans também. A manutenção no terminal da Constituição Nere vai durar 48 horas. Por isso, nesse fim de semana, o T1 vai ser desativado para que as obras possam ser feitas aqui dentro. Então, os ambulantes vão ser deslocados para fora do terminal e os passageiros precisam ficar atentos porque vão haver mudanças nesses dois dias. O passageiro vai poder embarcar e desembarcar pela rua lateral do terminal, no sentido centro. Já pela integração temporal, o desembarque pode ser feito em qualquer parada a partir da Avenida Epaminondas. Agora, no sentido centro-bairro, as linhas de ônibus vão passar pelas avenidas Leonardo Mauché, Ferreira Pena, Airão e Constantino Nere. Mas o terminal 1 não é o único que tem problemas. No T3, na Cidade Nova, os ônibus dividem espaço com os buracos e a lama. Isso é sagrado, parece que tem um esgoto aí, ele não tapa o direito, aí quando começa a chover, começa a fazer esforço aí, ó. Aí joga água, o pessoal está sentado aqui, bateu aqui nessa calçada aí. Aqui também faz tempo que precisa de reforma. Socorro lembra que a última foi há oito anos. Que diz que foi uma reforma, porque ficou pior do que que era. Porque aqui, ó, aqui quando chove é uma cachoeira. Não é assim respingar, é uma cachoeira. Desde quando foi, diz que é essa reforma. Ela precisou colocar essa lona em cima da banca onde trabalha para evitar os estragos causados pela chuva. Além disso, a energia elétrica não funciona em alguns pontos. Segundo a Prefeitura, já existe um estudo para que sejam feitas obras de manutenção também em outros terminais da cidade. Pois é, e os trabalhos em uma das principais vias do Veiralves, a João Valério, continuam. É que um buraco se abriu na avenida próximo a um supermercado. A Prefeitura prometeu concluir o serviço ainda hoje. Agentes da Seminf trabalham no local desde a tarde de ontem para tentar resolver o problema. Foram três redes particulares de esgoto, que foram de maneira irregular ligadas na nossa rede de drenagem, onde só deveria ser água de chuva. Uma dessas redes se rompeu, cedeu, quebrou e começou a haver infiltração na nossa rede, fazendo com que o solo amolecesse e a nossa rede não aguentasse e cedesse. Duas faixas foram interditadas. Apesar disso, não houve congestionamento. A previsão é que o serviço termine ainda hoje. Essa galeria já foi recomposta. As três redes já foram recompostas agora, faltando apenas concluir a construção da tampa. Em outro ponto da cidade, um outro buraco se abriu. Dessa vez, foi aqui na avenida Silves, no bairro do Crespo, zona sul de Manaus. Segundo informações da assessoria da Arsan, esse problema teria sido ocasionado depois que uma tubulação antiga se rompeu devido à pressão da água. Uma parte da avenida foi fechada e o trânsito no local ficou lento. Mesmo com a presença dos marronzinhos, os motoristas precisaram ter muita paciência. Espera que até as 17 horas esteja concluído, porque mais tarde eu volto aqui para verificar. Porque eles vão colocar agora, eles vão tirar esse material e vão colocar o solo cimento. O solo cimento é um tipo de material que eles vão fazer isso e vai ficar normal. E o asfalto poderá ser feito amanhã, para liberar o trânsito imediatamente. A defesa do delegado da Polícia Civil, Gustavo Sotero, que está preso desde novembro, acusado de ter assassinado o advogado Wilson Lima Filho em uma casa de shows aqui na capital, pediu que o corpo da vítima fosse exumado para a realização de exame toxicológico. Os detalhes, confere a Ed Rocha. Os advogados de Gustavo Sotero explicaram que o motivo para exumação do corpo seria para fazer o exame toxicológico e saber se no dia do crime Wilson Justo usou algum tipo de droga ilícita. Os advogados estranharam o comportamento dele, que mesmo depois de ser alvejado, partiu para cima do delegado. São vários os pedidos feitos pela defesa, como também o resultado do exame de alcoolemia, o teor alcoólico encontrado no sangue de Wilson Justo, além de um outro que aponte os vestígios de pólvora encontrados na roupa do advogado. A defesa quer também a reconstituição do crime e a presença de um perito assistente, para saber se o laudo dele vai bater com o resultado apresentado pelo perito da Polícia Civil. Os advogados de Gustavo Sotero apresentaram a defesa preliminar dele à Justiça, com 13 testemunhas de defesa arroladas. Inclusive, o TJ já marcou a audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de junho, onde vai ouvir todas as testemunhas. Vale ressaltar que o Ministério Público Estadual já havia denunciado Gustavo Sotero por homicídio triplamente qualificado. Ele continua preso aqui na carceragem da Delegacia Geral. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. A empresa Eletrobras Amazonas Distribuição comunicou ao Manaus Ambiental que vai haver uma interrupção no serviço de energia elétrica domingo, dia 28, na linha de transmissão que abrange o bairro Cidade Nova, na Zona Norte. A parada no fornecimento de energia programada pela Eletrobras vai afetar a unidade de produção de água, interrompendo a distribuição entre 8 da manhã e 2 da tarde do próximo domingo. Vários bairros na Zona Norte e Leste serão afetados. Você pode ter mais informações pelo telefone 0800 092 0195. A seguir, quadrilha que refinava drogas em um condomínio na área da Ponta Negra é presa. E ainda, braço direito de líder de facção criminosa é assassinado na Zona Sul de Manaus. A gente volta já já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.